Rush Rush Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado onde eu estou testando um software gratuito de pintura digital, o FirePaká. Esse é o primeiro de uma nova série de vídeos onde eu irei trazer estudos de pintura, como esse, onde estamos desenhando uma personagem inventada na hora, que é a Godofreda, para testar alguns programas. E eu acho que principalmente ser capaz de demonstrar que não é a ferramenta, nem o equipamento, não é a estrutura material ou de informação de software, mas a humana, né? Você aí, o carinha atrás do PC, o seu potencial e as suas ideias que precisam ser nutridas e treinadas. Então, para reforçar esse ponto, vamos fazer isso aqui, né? Meu intuito não é te ensinar a usar o programa de forma completa ou mostrar todos os detalhes, mas fazer alguns comentários para quem está na dúvida se vale ou não a pena dar uma testada no programa. Essa análise aqui também é feita a partir das minhas primeiras impressões. Então, eu não estou consultando um monte de tutoriais antes ou alguma coisa assim. Eu também estou vendo aqui o quão intuitivo o sistema é. De vez em quando eu pesquisei um atalho ali no Google, né? Como é que é o atalho para tal coisa. Fora isso, eu fui vendo direto o que dava para fazer com o programa ali, abrindo ele pela primeira vez. Se vocês tiverem interesse de verdade no Fire, ah, é para cá, eu posso montar algo mais detalhado e em tempo real também. Se você quer isso, manifeste o seu interesse aqui nos comentários, dando um like também, beleza? E se você é novo por aqui, já se inscreve que tem muito conteúdo rolando durante a semana. Vamos nessa. Como eu sou alguém que sempre utilizou o Photoshop para pintar digitalmente, e mais recentemente o Blender, eu vou utilizar o tempo inteiro o PS como um ponto de partida para as minhas análises, tá? Vou deixar isso claro. Eu vou dar uma nota também de 1 a 3 brushes em algumas categorias. 1 brush significa, ok, nada incrível, mas está tudo certo. 2 brushes significa, bom, tem algo realmente útil e prático aqui. E 3 brushes significa melhor que o Photoshop, que é o máximo aí do negócio, né? Eu gostei mais do que o que existe no Photoshop hoje em dia, beleza? Então vamos começar pela nossa primeira categoria, que é o Branding. Sim, eu me importo com o logo e a marca das coisas, né? Eu sou formado em publicidade, gente, não tem como. Eu adoro o nome e o ícone do programa. É tão pirado, né? Meio sem sentido, e isso é muito legal porque distingue dos outros softwares que tentam ser mais sérios aí, ou usar Paint ou alguma coisa assim no nome, né? Então, não deixe o Fire Alpaca passar despercebido só porque ele tem uma cara em comum aí, né? Notinha, 2 de 3 brushes, belezinha, tá bom. Interface. Talvez o meu aspecto favorito do Fire Alpaca é isso aí. Ele é clean pra caramba, só o que importa está na tela. Barra de ferramentas na esquerda, um clássico. Seletor de cores e contorno de brushes logo ali na direita, o que é super legal, o que o pessoal sempre fica, né? Guilherme, como que abre isso no Photoshop, CS, não sei o quê? Aqui já tá logo na cara. E também tem o preview do brush e da pincelada, né? Um controlador ali, super belezinha, logo abaixo. Muito maneiro mesmo. E também tem com você mudar algumas configurações logo ali, e mais ao finalzinho, a lista de pincéis pra você escolher tudo direitinho. Então, o que é importante tá na tela, isso é muito legal. E logo aqui na direita, tem também um espaço super legal pras camadas e o Navigator, e pra quem já usa o Photoshop, eu acho que é uma adequação bem tranquila, né? As coisas tão bem organizadas aqui, então a notinha, dois de três brushes, muito bom também. Recursos. Acho que o mais chato de trocar de software de pintura é ter que reencontrar os atalhos e os recursos que você já utilizava e aprendeu a depender dentro de um outro programa. Todo mundo que vem do Paint Tool Sai fica procurando aquele negócio de borrar dentro do Photoshop e não acha, porque não tem, né? Você tem que inventar uma maracutaia com smudge pra criar algo parecido, e esse é o nosso brush de borrar, que você pode conseguir ali no link na descrição. O legal do Fire Alpaca é que dentro dos brushes dele já tem aquele blur, que é muito, muito legal mesmo. Algo interessante também são alguns atalhos bem parecidos com o do Photoshop, mas em principal, eu gostei do botão direito da caneta como o seletor de cores, né? Ele já dá um color pick ali, e é algo que eu não havia testado nessa forma ainda, mas ele já coloca isso direto pra gente logo no começo, então é uma proposta do programa que eu achei interessante. O problema é que não tem todos aqueles filtros, né? Pra fazer um sharpen bonito, aquele noise maroto que eu gosto, pra finalizar um trabalho. Eu sei que tem como fazer brushes novos, que eu ainda não testei, mas o que eu mais senti falta, e eu fui fazer no Photoshop mesmo, é essa parte aí, né, de fazer um liquify, que é aquela distorcida pra fazer pequenos ajustes, que eu senti muita falta. O bom é que o Fire Alpaca salva em PSD, então dá pra você abrir tudo no PS, se você precisar também depois. Isso é muito interessante. Então, não tem algumas coisas que eu gosto de usar no Photoshop, mas pensando bem, um programa de pintura nem precisava ter todas essas coisas também. Ainda assim, eu vou precisar deles nas minhas pinturas, porque eu já tô acostumado a utilizá-las. Por isso, eu vou dar uma nota aqui de 1 de 3 brushes. É bem ok. Tá tudo certo, tem o que precisa, mas ficam faltando algumas coisas que eu gostaria que tivesse. Camadas. O menu de camadas tem menos opções que o Photoshop, e quer saber? Pra pintura digital, você nem vai usar tudo aquilo mesmo. A enxuteza aqui é ótima. E em questão de layer styles, não pede em nada também, né? Tudo que eu usava lá, multiply, color dodge, essas coisas, tem ali. Tanto que nesse vídeo, você está vendo a técnica do dragão branco funcionando igualzinha do Photoshop aqui também. Os layer styles estão preservados, então tudo funciona. Uma coisa que eu gostei muito, 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 muito mesmo. Tem como fazer grupos. Algo que você tem no Photoshop também. Mas você pode fazer um clipping mask de um grupo pra uma camada. O que é loucura pra mim, porque não dá pra fazer no Photoshop. Você tem que selecionar a camada de cima e aplicar uma máscara de verdade, porque o grupo não funciona. E você consegue fazer a mesma coisa, de transformar o grupo em multiply, e cada camada dentro do grupo em normal, pra fazer a técnica do dragão branco funcionar perfeitamente. Então é até mais fácil do que no Photoshop. Infelizmente, eu não encontrei uma forma de mesclar grupos ou pastas, né? Eu tive que ir camada por camada, mesclando tudo junto. Talvez seja uma falha minha, eu só não sei. Eu procurei no Google, não encontrei. Mas só por isso, infelizmente, por esse ponto, e quase foi melhor que o Photoshop, mas por esse ponto de não ter como mesclar, algo que eu faço com muita frequência, eu vou aqui, ó, a notinha de dois, de três brushes. Nossa próxima categoria é a sensação de pintura. Eu acabei descobrindo com essas experiências aqui, né, que boa parte do meu ritmo de pintura vem de uma naturalidade com os atalhos e recursos. E aqui, principalmente no começo, eu tive que me debater um pouco. Então, eu não tô levando isso tanto em consideração, porque, novamente, eu tava me adequando ainda ao programa. Eu não vi nenhum tutorial antes, ou fiquei pesquisando muito, então, eu botei a teste. O intuitivo, o sistema também é, e a sensação de pintura é algo muito importante. E, no geral, é muito suave. Muito legal mesmo aqui no Fire Alpaca. Eu diria que parece até mais suave que do Photoshop, talvez por ser um programa que parece mais leve. Eu não sei se esse é o caso. Ele também tem como fazer aquela rotação da tela, que é um recurso muito legal. Então, no geral, eu gostei muito, muito mesmo da sensação de pintura, apesar de eu não estar com os meus brushes clássicos. Tem alguma coisa... Parece que tem um delay faltando. Eu sinto que o Photoshop tá um pouquinho lento na minha resposta. Eu não sei. Eu sei que a sensação da aplicação do brush é muito natural, muito legal mesmo. Então, esse aqui é um ponto onde vai receber 3 de 3 brushes. Gostei mais do que no Photoshop. E a nossa última categoria são os brushes, né? Esses pincéis nativos do programa. Eu gosto de avaliar eles também aqui nessa nossa primeira avaliação, né? Eles são interessantes. Especialmente o blur lá, que eu estou considerando mais um recurso do que um brush, né? Porque ele é mais um recurso do que um brush. Porém, o resto das texturas que tem por aí são muito, muito sem graças. Com exceção desse brush do blur, que é mais um recurso do que um brush. Não tem nada ali interessante, né? Que ajude a dar uma cara de um trabalho mais tradicional. Que é algo que a gente gosta de fazer também. Então, acho que a parte que mais deixou a desejar aqui são os brushes nativos dentro do programa. Se houverem outras texturas que eu não sei onde ficavam, eu também não encontrei de forma intuitiva. Então, como eu não fiz essa ideia também da minha análise aqui é ver o que eu consegui pegar de forma intuitiva, o que o programa conseguiu me dar logo de cara, eu vou dar aqui 1 de 3 brushes. Tá ok, tá tudo certo, né? Funciona, dá pra pintar, mas não é nada tão interessante assim. Provavelmente você vai ter que fazer os seus brushes do zero ali ou encontrar algum pacote legal pra conseguir fazer algo com mais facilidade. Certo, antes de irmos para o nosso veredito, vamos falar aqui sobre os pontos fortes e os pontos fracos. Pontos fortes. Sensação muito, muito, muito gostosa de pintura. Achei muito legal mesmo, muito suave. Parece que é um programa leve que funciona bem rápido, né? O sistema de camadas tem recursos interessantes com esse clipping aí de um grupo pra uma camada. Coisa que não tem no Photoshop. Algo muito legal mesmo. Além do brush de borrar, muito bom, já nativo do programa, você não tem que programar ou fazer nada. Ele já tá ali funcionando bonitinho e os atalhos são bem parecidos com o do Photoshop, o que ajuda muito na hora de já começar e já vai pintando direto. Você não tem que ficar pensando muito. Outro ponto fortíssimo aqui é que o Alpaca exibe miniaturas dos arquivos no Windows, né? Enquanto o PS fica só com aquele ícone, você consegue ver o que tem dentro logo de cara ali quando você tá pesquisando os arquivos. Isso é muito, muito legal mesmo. Pontos fracos. Não dá pra mescar grupos, né? Pastas, elas não mescam. Você dá um mesclar na pasta, ela não acontece nada. Você tenta com a camada vazia, mais uma pasta também não funciona. Se tiver um jeito que eu não conheço, conta aqui pra mim nos comentários. E talvez eu até mude a nota depois ali, faça ali uma reavaliação. Os brushes iniciais sem nenhuma textura interessante, também são um ponto aqui fraco. Podia ter umas coisinhas divertidas ali pra gente brincar, mas não tem nada que preste. Tem alguns efeitos que eu gosto de utilizar pra finalizar como o Sharpen e o Ed Noise que não encontrei aqui, né? São efeitos que eu gosto de usar que eu não tenho. Então, talvez, eu só não tenha os encontrado. Se você sabe se tem, me diga aí. Outra coisa que eu também não achei e que é muito útil em pintura digital pra fazer pequenas correções é o filtro do Liquify. Aquele negócio pra você distorcer o bagulho. Tem o brush do Smudge, mas ele borra muito e não tem como fazer uma deformação que preserva a informação dos pixels ali. Então, é, ficam aí. Prontos fracos são esses. Eu criei também, pessoal, um sisteminha de notas pra gente poder ter uma avaliação final aqui do programa. Então, de 0 a 6 pontos, a indicação é melhor deixar pra lá. Provavelmente não vai ser um programa tão divertido e tão legal assim, tão útil assim. De 7 a 12 pontos, não vale a pena você testar. Faz lá, faz o download, vê o que você acha. Eu acho que você pode ter uma experiência bem legal com coisas que são até melhores do que o Photoshop. De 13 a 18 pontos, é uma baita freiramenta de pintura digital belezinha. Então, é algo aqui que pode ter vários aspectos que eu gosto mais do que o Photoshop hoje em dia. Então, por enquanto, a nossa nota final é 11 de 18 pontos. O File Alpaca certamente é um programa que vale a pena você testar se você está procurando uma alternativa gratuita de software de pintura. Não tem alguns recursos, né, que eu gostaria que tivesse que ter no Photoshop, mas ainda assim, é uma ferramenta muito competente mesmo. E antes da gente fechar esse vídeo, vale falar que os cursos do canal estão com promoção. O curso de Blender, como você já sabe, está com 58% de promoção e ele acaba no finalzinho desse mês. Porém, eu fiz uma promoção especial por causa da arte que eu consegui fazer com o pessoal do Jovem Nerd e ele está aqui também. Promoção, o curso de Pintura Digital e de Introdução ao Desenho, os dois cursos, pela metade do valor. Cuponzinhos promocionais aqui na descrição. Dá uma olhadinha no link e participa. Pega lá, cara, se você está querendo aprender, se você está querendo aquela luz inicial para começar um caminho incrível de uma jornada super interessante com arte, aprendizado, pintura e muita coisa digital. Dá uma olhadinha lá que você vai curtir pra caramba. Beleza? Antes da gente conferir como que ficou a nossa Godofreda, eu queria comentar com vocês sobre o porquê de eu estar trazendo essa série. E, na verdade, pessoal, é porque eu lembro dos conselhos do Tio Ben. O Tio do Homem-Aranha, lembra dele? Ele dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E isso quer dizer que mesmo que o problema não seja meu, eu tenho que ajudar de alguma forma se eu puder. E nesse caso, eu fiquei me indagando. Será que porque eu só trabalho com o Photoshop aqui no canal, eu não estaria de alguma forma dando a impressão de que sem ele não dá pra aprender pintura digital e que a única alternativa pra quem não tem como assinar o programa hoje é piratear. Então, eu sinto que o meu dever é trazer pra vocês essas outras opções também. A conversa sobre pirataria hoje é o que vem mudando bastante. Eu também cresci com o Playstation 1 destravado com CD de camelô. Mas a distribuição digital tem movido muitos mercados e dado muita chance pra produtor de conteúdo ter uma renda de verdade com seus desenhos, ideias e jogos. Além de empresas que precisam de produtores de conteúdo também, né? Filmes, séries, Netflix, Steam, Steam, né? Um monte de coisa legal aí tem acontecendo. E, de uma forma muito legal, eu venho hoje cada vez mais podendo consumir coisas originais que é o que era pra ser, não é mesmo? Mas, no meio de um mundo onde a pirataria é super comum, eu acho muito legal todo esforço que eu puder pra ajudar vocês a usar algo que é gratuito ou que é pago de verdade sem recorrer à pirataria, eu acho que é uma causa interessante. Então, basicamente tá aqui um dos motivos. Eu quero ser responsável não por disseminar um monte de pirataria por aí, porque aí só tem o Photoshop, o Photoshop tá caro por algum motivo, 35 reais por mês, pode ser caro pra muita gente. Então, fica aqui essas sugestões desses programas pra você que não tá querendo piratear, mas também não tá conseguindo pagar o Photoshop. Eu quero indicar esses programas aqui pra você. E vamos ver como é que ficou a Godofreda então agora? E essa é a nossa Godofreda, pessoal! E também as notas da minha primeira impressão do Fire Alpaca. Aqui com 11 de 18 é com certeza um programa que você deveria testar e dar uma chance pra ele aí. O link pra você baixar vai ficar aqui na descrição. E agora que eu brinquei um pouquinho mais com ele também, eu até consegui fazer os brushes novos como aqueles do Poros da Pele que eu acabei usando o Photoshop nesse vídeo e eu quero muito refazer essa análise daqui a um tempinho e ver se com essas minhas novas descobertas que eu estou fazendo aqui dentro do Fire Alpaca eu consigo aumentar a nota dele no futuro. Se vocês tiverem interesse eu posso compartilhar os brushes com vocês também nesse próximo vídeo. Se você quer ver mais coisas sobre o Fire Alpaca deixa aqui nos comentários pede pra mim. Belezinha? Então é isso aí galera valeu e falou!